Música Os frigoríficos que processam a carne bovina tiveram mais trabalho de janeiro a março deste ano. É que as exportações brasileiras de carne bovina somaram 598.639 toneladas no primeiro trimestre de 2024. Aumento de quase 26% na comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento também teve aumento e cravou em 2 bilhões 642 milhões de dólares. A China foi o principal importador da carne bovina brasileira, responsável por comprar 273 mil e 600 toneladas. Os embarques para o país asiático cresceram mais de 21% em volume e quase 9,5% em faturamento. O aumento dessa exportação se dá por algo que foi um pouco inusitado. O preço estava muito bom, ou seja, a queda no preço da commodity carne no mercado internacional fez com que alguns demandantes internacionais que compravam de outros polos exportadores passassem a comprar do Brasil. O que é bom, por quê? Porque fez com que se segurasse um pouco o preço para o produtor brasileiro. Para a pessoa que compra carne ali, para quem vai no açougue, deve ter percebido que o preço da carne deu uma baixada. Era para ter baixado mais, só que não baixou por quê? Porque alguma parte da oferta, ou boa parte dessa oferta, foi para essa exportação. O mercado futuro da exportação da carne bovina também pode surpreender positivamente. A demanda por carne é uma demanda considerada constante. Se consegue-se então abrir mercados e exportar mais em um determinado período, a tendência é manter ou aumentar. Portanto, a perspectiva é sim positiva e isso é bom para o produtor, por quê? Porque para o produtor há o risco ali de se segurar pelo menos uma base de preços que garanta a cobertura dos seus custos e algum lucro na sua operação. Goiás está em terceiro lugar no ranking do mercado brasileiro de exportação de carne bovina, com a contribuição de 76.600 toneladas. O Brasil ficou na faixa de 20% em relação ao dólar, do que foi exportado, e Goiás cresceu em torno de 49% do que foi exportado. Isso mostra que esse ano de 2024 está muito promissor na exportação de carne bovina e a gente tendo ainda um estoque considerável de animais devido às questões do ano passado, onde foram vendidos mais os animais adultos que os animais jovens. Isso mostra um potencial de crescimento tanto do Goiás quanto do Brasil em relação às exportações de carne bovina. Os analistas de mercado estão otimistas. É que quando o primeiro trimestre surpreende com números positivos, isso pode sinalizar que o mercado de exportação de carne bovina deverá continuar em alta durante todo o ano. Toda vez que a gente tem um aumento no primeiro trimestre, onde não é o trimestre mais forte, lembrando que o trimestre mais forte é o terceiro trimestre, isso mostra um fator indicando que o ano de 2024 será melhor do que 2023. Lembrando que a gente entende que o mercado interno é muito importante para nós, porque ele significa em torno de 70% a 75% do consumo. Mas a exportação é de grande valia para que nós possamos equilibrar a produção e o consumo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma